Oi gente, eu tô aqui falando baixinho porque a Ian tá dormindo aqui do lado Mas a gente vai descolorir junto mais uma vez o cabelo Vocês viram que lá no vídeo da descoloração eu tentei, mas ele não abriu muito Eu fiquei com medo de descolorir de novo A raiz já tá crescendo um pouquinho E aí eu vou fazer mais uma vez, deu vontade de fazer mais uma vez Eu vou tentar tirar essa mancha aqui Vou separar de novo aqui direitinho Pronto, vamos lá, eu vou passar de novo a vaselina ao redor Pra proteger, eu pensei em fazer shampoo usada Eu pensei em passar óleo de coco no cabelo antes pra proteger Pra não agredir tanto, sabe? Ou misturar alguma coisa na mistura do descolorante Mas eu decidi que eu vou só descolorir mesmo Eu tô com medo disso afetar Tem gente que não gosta de misturar nada do descolorante Tem gente que gosta Eu vou passar assim, só que eu não vou deixar tanto tempo Eu vou deixar bem rapidinho porque é mais pra tirar a mancha aqui, tá vendo? E pra abrir um pouquinho mais pra ver se ele fica mais rosa Então vamos lá, vou colocar a luva E a misturinha, gente, eu não vou mostrar não pra fazer ficar mais rápido Mas é a misturinha de um pra dois Mas se vocês quiserem ver como que eu faço a misturinha É só vocês irem lá no vídeo da primeira descoloração que lá eu mostro Eu fazendo a mistura O descolorante e água oxigenada são esses daqui Eu vou usar os mesmos que eu usei da outra vez Vai ficar mais barulhento porque eu abri a janela aqui do banheiro Em São Paulo é um barulho danado Mas eu abri porque eu tô mexendo com descolorante aqui Pra não ficar fazendo no banheiro fechado, né? Mas aí vamos lá começar Vou fazer dessa vez com a ajuda de um pincel Bom, eu vou passar logo na raiz Porque eu não quero demorar muito tempo com esse negócio aqui não Então quando a raiz abrir, já tiro Minha gente, tá completamente louro Esse rosa da Camaleon Colossus é muito fácil Ele saiu rápido Eu achei que ele saiu rápido Eu acabei de passar o descolorante e ele já tá louro Tô passada Eu achei que ia ser muito difícil de tirar Prontinho, então eu vou deixar agindo aqui uns minutinhos E já já vou tirar Gente, não adiantou Ficou assim, ó Ainda tá manchado, vocês tão vendo Ainda tá Ó, essas partes aqui Ainda tão manchadas e eu não quero descolorir mais não Eu nem esperei tanto clarear Ainda ficou meio... Acho que eu fiquei uns 5 minutos no máximo Eu não vou passar descolorante mais não E aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho esse shampoo aqui, ó Que é matizador da Ibera E eu vou usar ele Não sei se vai adiantar alguma coisa Mas... Vamos ver, né? Ó, ele é bem roxinho Ó a cor dele Tá vendo? Ele é bem roxão mesmo E aí eu vou lavar agora com ele Vou esperar a cega pra poder passar o rosa Ele é roxo, tá vendo? Então vai ajudar a neutralizar o laranja E talvez isso ajude o cabelo a ficar mais rosa Gente, eu fiquei incrível Porque o pastel descolorante já não tinha mais resquício da tinta rosa Vocês viram? Vamos ver É muito pigmentado Eu nunca nem usei esses negocinhos Negócio de desamarelador Eu não entendo muito como é que isso vai pra usar não Mas eu tô tentando Tomara que não fique roxo meu cabelo, né? O meu jeito dele tá ficando marrom Acho que eu vou tirar Será que isso é normal? Será que eu passei demais? Tá ficando marrom Vou tirar Gente, e ó como ficou Ficou clarinho, ó Ficou bem Ficou bem Clarinho Mas essa parte aqui Continua manchada E eu vou Tô muito tentada Acho que eu vou Passar mais uma vez Descolorando Só que só nessa parte aqui, ó Só aqui, tá vendo? Porque eu sei que quando eu passar o rosa Aqui vai ficar mais claro Aqui também Só que aqui vai ficar mais escuro Como já tava, né? E aí eu vou tentar Só dar uma clareadinha Onde tá manchado mesmo Vou fazer mais uma vez Tem jeito não Tentei, mas pelo que eu vi Não abriu muito não Não sei que danada Que aconteceu aqui Deve ter sido tinta A resta de tinta Que pegou bem nessa parte aqui Porque ele descolora em todo canto Mas nesse meio fica manchado Eu retirei, né? O descolorante Eu passei mais um pouco do shampoo Dessa vez eu vou deixar um tempinho a mais Porque eu vi que ele não fica marrom, não É a primeira vez que eu tô usando Então não sei como é Que é que pode acontecer, né? Mas pelo que eu vi não fica, não Quando você enxágua Ele fica normal Então acho que ficaria mais branquinho Se eu usasse condicionador Eu tenho condicionador também Mas eu não quero fechar as cutículas Eu quero que ele receba bem a tinta Que esteja com a cama bem aberta Então eu vou passar só o shampoo Eu vou fazer uma misturinha agora Do tonalizante Com máscara branca Porque um monte de gente que falou Vanessa não ficou rosa Porque você misturou Você não misturou Você passou pura Mas gente Se a tinta é rosa E eu passo pura Pra mim Ela precisa ficar da cor da tinta E não ficar mais escura Do que a tinta Por isso que eu acredito Que não tenha sido Falta de diluir Porque se dilui Então o rosa Ele vai ficar mais claro do que isso Eu não queria Eu queria ele exatamente dessa cor Mas Pra não ter errado De novo Pra fazer de tudo Pra não errar de novo Eu vou diluir dessa vez Só que eu não quero muito clarinho Eu vou misturar um pouco Dessa máscara aqui Que é branca Ela é totalmente branca Tá vendo? Ela é bem rara Vou usar um pouco dela Misturar ela Com a tinta Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha o contato Vamos ver se dessa vez Ele fica rosa De verdade Vou enxaguar aqui Esperar secar Pronto Ficou assim Ainda tá meio úmido Por aqui Mas ficou assim Tá vendo? Essa parte aqui Ainda tá meio úmida Tá secando ainda Mas ainda Tá manchado Mas gente Eu já passei muito descolorante Eu não vou passar mais não Tá bom E meu cabelo ainda tá muito forte Eu tô incrível Porque meu cabelo tá muito forte ainda Vamos ver, né? Como é que vai ficar Tomara que dessa vez Fique rosinha Um rosinha mais bonitinho, né? Porque daquela outra vez Ficou meio vermelho Sei lá Só que eu também não quero rosinha Claro demais não, gente Eu quero tipo um rosa choque Sabe rosa Rosa pink Eu tô achando que vai ficar rosa clara Olha a cor que tá no meu cabelo E olha a cor da mistura Agora sim mesmo, né? Vamos ver o que vai dar Mas qualquer coisa Se ficar claro demais Depois eu passo tonalizante Mais uma vez Ele puro, sei lá E ele escurece mais Pra mim tá muito claro Agora eu vou ficar uma hora Com o cabelo assim E depois eu vou Deixar a água E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou No que foi que Deus tá aqui Tomara que fique uma cor legal Vamos ver Gente, o resultado foi esse aqui Ó Eu não gostei Ficou muito claro E como eu tinha imaginado Que ia ficar claro Ficou muito claro E na verdade Não ficou nem rosa claro Ele ficou uma cor meio salmão Não sei se vocês estão conseguindo ver A cor real de fato Aí na câmera Mas aqui eu vejo ele Tipo um salmão Sabe Uma cor, sei lá Estranha Como se eu tivesse passado rosa E ele foi desbotando Desbotando E acabou ficando assim Meio estranho Como eu tinha comentado com vocês Eu queria um rosa choque Sabe Um rosa mais cheguei Eu tinha conseguido esse rosa Há uns anos atrás Com a cor rosa Sakura Da Exotic Colors Eu vou deixar até uma foto aqui Pra vocês verem Ficou um rosa lindo demais E eu tô querendo chegar Num rosa perto disso Eu achei que essa cor boto rosa Seria ideal Mas pelo que eu tô vendo Não foi Eu coloquei ela pura Ela ficou muito escura E eu coloquei ela diluída E ela ficou assim Mais clara Pra escurecer Eu vou passar ela pura de novo Quando eu lavar o cabelo Como é uma máscara pigmentante Gente A Camaleão Colors É uma máscara pigmentante Quando eu lavar o cabelo de novo Eu passo ela pura E aí vai escurecer Não tem problema nenhum Mas a única coisa Que eu tô triste É porque até então Eu não consegui chegar Na cor ideal Que eu realmente queria A mancha Saiu mais Tá vendo Tava bem manchada Essa parte aqui Saiu mais Eu gostei bastante disso Em relação a duração Da Camaleão Color Eu achei que não durou tanto Umas 3, 4 lavagens O meu rosa já tinha saído Bastante Eu gosto disso Eu particularmente gosto disso Em relação a tinta fantasia Porque as vezes a gente Sei lá Quer trocar de cor Quer mudar a cor Por exemplo Eu tô aqui com um rosa De repente eu faço Ah, quero colocar um verde E aí tinta fantasia Que agarra muito no cabelo Quando você quer trocar a cor Fica muito difícil E eu gosto Eu prefiro mais tintas Que saem assim Da Exotic Colors O pessoal falava muito mal Da Exotic Colors Que dizia que saia rápido E que ela não prestava Que era minha Mas gente Eu amava Exotic Colors Inclusive o rosa Dela agarrava Aqui ó Eu descoloria Eu cheguei até Pintado e preto Assim por cima do rosa E depois ele ia desbotando E ficando rosa de novo E essa vocês viram Que saiu muito fácil Eu só passei o descolorante Na hora o rosa já não tava Ele já foi ficando amarelado Mas é isso gente Eu vou Da próxima vez que eu lavar Eu vou passar o tonalizante puro Mais uma vez E não vou mais diluir não E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curta esse vídeo aqui Se inscreve se você não é inscrito ainda E me fala aqui nos comentários O que é que vocês acharam Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho